Apoio Oral Único, por você sempre o melhor. Prime Tech, Rua Orestes Prata Tiberi 98, Centro Alto Oeste Chevrolet, transformando sonhos em conquistas. Olá, muito boa tarde, tamo junto, tamo chegando com a nossa pulseira de prata. Vem que vem! Tudo isso e muito mais, meu querido, minha querida, salve, salve você de perto, você de longe, onde quer que você esteja. Tamo junto, a nossa pulseira de prata está no ar nesta quinta-feira. Ei, rapaz, já tô, ó, sentindo o cheirinho de fim de semana. E você, como é que tá? Como é que foi sua semana até aqui? Tudo certo? Tudo beleza? Cara, espero que você tenha aí uma quinta-feira mais que demais. E o negócio é o seguinte, a partir de agora você participa, você manda a sua mensagem, você interage a nossa programação. O nosso WhatsApp já tá na tela pra você participar com a gente. Manda a sua mensagem, 992-34-4539. Participa comigo, eu quero ver você mandando a sua selfie, eu quero ver você mandando o seu áudio. Manda aí, participa, 992-34-4539. E claro que nós temos as nossas fanpages do Grupo RCN de comunicação que já tá na tela pra você. Tá aqui, ó, Cultura TVC e JP News MS. E ó, e o negócio é o seguinte, a partir de agora, meu senhor, minha senhora, você que tá aí em casa, você que tá acompanhando a gente, tá descansando, bom descanso pra você. Você que tá trabalhando aí, que tá no trabalho acompanhando a gente pelo celular, pela internet, pela rádio, esteja onde você estiver, ó, meu carinho, meu abraço pra você de Três da Gosta, pra você de toda a região. Nakamura, não se emociona, não se emociona, presta atenção, vamos lá. 3, 2, 1, solta a buzina, Nakamura! Oh, Nakamura, segura, 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 corta a trilha, corta a trilha, Nakamura, hoje é, hoje é quinta-feira, querido, nós já estamos já quase no final de semana, vai, eu vou de novo, vamos lá. 3, 2, 1, solta a buzina, Nakamura! Aê, garoto! Aí sim, eu gosto assim, eu gosto de começar a quinta-feira desse jeito, com o pé direito, desejando pra você muita saúde, muita paz e muitas realizações nessa quarta-feira, é o que deseja toda a equipe aqui do Pulseira de Prata pra Tita, tá bom? Gente, o negócio é o seguinte, vamos trazendo os destaques que você vai acompanhar no programa de hoje. E olha, atenção, hein, agentes de trânsito recuperaram um veículo furtado aqui em Três da Gosta, essa motocicleta que você vai vendo nas imagens, hein? A polícia militar realizou a fiscalização em um estabelecimento comercial e autuou motoristas que estavam de forma irregular ali no local também, tá? E, ó, um homem tentou furtar um salame, um salame no supermercado aqui em Três da Gosta, mas ele acabou se dando mal, pensa você, pensa num salamim que saiu caro, meu querido! Essas e outras você vai acompanhar daqui a pouquinho no nosso Pulseira de Prata que está no ar. Por isso que eu falo sempre, né, meu querido? O Pulseira é assim, irreverência, descontração é um programa diferenciado pra toda a família. Por isso, você que tá acompanhando a gente, puxa a cadeira, aumenta o volume da TV, bota o radinho do lado que o Pulseira está no ar. Vamos começar com o nosso programa? Olha, imagina você, imagina só, você tem um sonho de ter a sua casa própria, você luta muito por isso, bastante pra você conseguir. E aí, quando você consegue, você descobre que você caiu num golpe. É! Imagina só, né, ó, eu lutei minha vida toda, tenho lá, né, as minhas economias, casei, tenho o sonho de ter minha casa própria, comprei a casa, mas na verdade, eu caí num golpe. O Henrique Neto tá com a gente aqui, e tem todos os detalhes. Henrique, parece que esse criminoso aí teve audácia, ele foi além, foi ele quem avisou a vítima sobre esse golpe? É isso, Henrique, boa tarde! Boa tarde, Rodrigo, boa tarde a todos. Realmente, foi um golpe, o golpe já é conhecido, é aquele da venda do veículo, só que agora os criminosos adaptaram pra compra da casa própria, um sonho ainda maior, porque o carro, pode até o esposo querer e a esposa não gostar de carro, ou vice-versa, mas a casa todo mundo precisa. E aí o que acontece? Eles estão aplicando o golpe agora na casa própria, aquela casa popular, aquela casa mais acessível, aí apareceu lá, num desses anúncios de internet, uma casa pra vender. Realmente, a casa existia, eram 60 mil reais que pediam na casa. O casal viu, a esposa avisou o marido, olha, vamos lá, vamos ver, e foram, entraram em contato com quem estava anunciando, e de repente o cara se apresentou lá como Marcos, e eles trataram tudo, o casal foi lá ver a casa, em um determinado bairro aqui, de Três Lagoas. Chegando lá, a proprietária original da casa mostrou a casa, o terreno, o casal ficou maravilhado, falou, está dentro do nosso orçamento, vamos comprar. E entraram em contato novamente com o suposto vendedor, e aí é que caíram no golpe, porque passaram 60 mil em duas vezes, 40 mil em PIX, e mais 20 mil em um depósito de conta, um TED. E aí o que aconteceu? Quando o esteronatário recebeu a comprovação de que foi feito o depósito, ele mesmo falou para o casal, ó, seus otários, vocês caíram num golpe, eu tomei o dinheiro de vocês, agora, ó, tchau. E aí acabou, Rodrigo, bloqueando o casal, e só restou para eles aí a delegacia para fazer o registro do boletim de ocorrência, e ficar aguardando aí, então agora as providências da justiça para que possam aí ter alguma solução desse caso. Cuidado, gente, golpe está aí, cai quem quer. Como é que você vai comprar um terreno tão facilmente assim, sem ir num cartório, sem ir, procura um corretor de credibilidade, procura alguém que está no ramo, cai quem quer. É ou não é, Rodrigo? É, infelizmente é isso que vem acontecendo, né? Mais um casal vítima, mas a gente trouxe, se eu não me recordo, a gente trouxe um caso parecido, isso aconteceu em Paranaíba também, né? O casal não anseio de comprar uma casa, foi lá e quis comprar a casa pela internet, um rolo danado e acabou caindo nesse golpe. Infelizmente, aquilo que eu venho falando aqui no Pulseira de Prata, esses golpistas, eles estão aí, eles estão aí, e pra eles, meu querido, tudo que cair na continha lá, é lucro, né? Agora o prejuízo fica pro casal. O sonho de ter a casa própria, acabou nesse golpe aí. Mas eu digo o seguinte, eu acredito no trabalho da polícia, eu acredito no trabalho da inteligência, e muitas vezes a polícia vai a fundo, sabe quem é, e aí os caras, sabe onde estão? Dentro do presídio. É isso que acontece. Muitas vezes esses golpes acontecem de dentro do próprio presídio. Complicada a situação desse casal aí, torço pra que esse casal consiga novamente esse dinheiro, esse valor, consiga realmente ter aí a sua casa própria efetivamente aí, vamos torcer. E fica aqui o nosso apelo, né? O cuidado que você tem que ter. Gente, nós estamos falando sempre aqui no Pulseira, nós estamos alertando você contra esses cuidados que você tem que ter. E não só esses golpes, não, vários outros tipos de golpes. Então, cuidado, tá bom? Cuidado. E olha, na noite de ontem, a polícia militar realizou uma blitz em frente a um estabelecimento comercial. Isso aí foi na Filinto Miller, aqui em Três Nagoas, pra realizar orientação a algumas atuações e autuações de trânsito também. Porque aí nesse local, no local ali, há uma grande incidência de reclamação por parte dos vizinhos ali. Som alto, obstrução da via, enfim, é uma bagunça generalizada. A polícia foi até o local, realizou as devidas orientações ao dono do local ali e realizou algumas autuações de trânsito pra alguns motociclistas que estavam de forma irregular ali. Segundo a PM, uma motocicleta foi apreendida e conduzida ao pátio do Detran e vários veículos foram fiscalizados. Essas ações vão acontecer durante toda a semana, durante o fim de semana, pra coibir alguns abusos, principalmente nesse local, onde, de acordo com a polícia militar, há muita reclamação, reclamação, né, de som alto, barulheira. O pessoal ali acha que é dono da rua, né, acha que é dono da rua e não é bem assim. A polícia tá aí pra fiscalizar e essas fiscalizações, elas vão acontecer. O proprietário dos estabelecimentos ali, do estabelecimento em si, ele foi orientado. Se voltar a acontecer, né, apesar que também, né, o cara abre o seu estabelecimento comercial, ele não tem como controlar a quantidade de pessoas que vai entrar, que vai ficar ali. Então, muitas vezes, o proprietário não tem nem como, não dá nem pra ter aí a menção de quantas pessoas vão ali no local. Mas você que frequenta esses locais, né, pô, vamos ter um pouquinho de nexo, né, não pode obstruir a via. E ali o pessoal fica... Aí eu vi isso, porque ontem eu estava ali próximo, eu flagrei o acidente e aí eu tava passando e eu vi o que aconteceu. O pessoal fica no meio da rua, a viatura queria passar e o pessoal ficava no meio da rua ali, parado, né, como se não tivesse a viatura, como se não tivesse carro, complicada a situação. E, de acordo com a polícia, operações como essas vão continuar acontecendo nesse fim de semana pra coibir esses abusos que vêm acontecendo aqui na cidade de Três Lagoas, né, e é isso que nós queremos, né, polícia nas ruas, atuando e trazendo mais segurança à população de bem. Vamos seguindo com pulseira. Gente, deixa eu fazer uma pergunta pra você, atenção, hein, você que tá acompanhando pulseira de prata agora? Qual o grupo de comunicação que sorteia R$ 1.200 toda sexta-feira? Hã? Claro que é o grupo RCN. E nesta sexta-feira, meio-dia, tem mais um sorteio. Gente, ganha quem compra nas empresas parceiras, ganha o vendedor e ganha você. É? Você que tá assistindo a gente, tá acompanhando a TVC, tá acompanhando a Cultura 106,5, o que você vai fazer? Você quer participar? Ah, Rodrigo, mas eu quero participar. Tá, faz o seguinte, você vai enviar a sua selfie pro nosso WhatsApp, tá? 92344539, esse WhatsApp aqui, você vai enviar a sua selfie, você vai recebendo no seu telefone um link, vai abrir esse link, vai preencher com seus dados o formulário e vai colocar a senha de um dos nossos programas, tá bom? Lembrando que a senha do pulseira de prata é, cadê na camada, tá aí? A senha é França, tá aqui, ó, a senha é França. Então, você vai colocar a França lá, você já vai estar participando, tá? E, ó, daqui a pouquinho, no final do programa, nós vamos pré-sortear um nome que vai concorrer na próxima sexta-feira, portanto, amanhã, a quinhentão, hein? Rapaz, capa nóis, já imaginou você com quinhentinho no fim de semana? Hã? Dá pra pagar conta, dá pra fazer aquele churrasco, dá pra chamar a equipe do pulseira de prata, principalmente, esse apresentador que vos fala, né? Ei, meu querido, se você ainda não mandou a sua selfie, não fez sua inscrição, corre que ainda dá tempo, tá bom? Promoção Pix B de Amarelo, mais um golaço de promoção do grupo RCN de Comunicação. Podemos fazer a pose, diretor? Você me libera? Então vamos, vamos lá rapidinho, então, vamos lá, aqui, ó, ó, 3, 2, 1, foi! Fechou! Agora você pega essa foto, você envia pra gente aqui, 992-34-4539, você já tá participando e no final do programa eu quero trazer sua fotinha aqui, tá? Beleza? Tamo junto? Vamos nessa, participe, eu tô torcendo por você, bom? E olha, crimes de estelionato têm sido frequentemente relatados aqui no Pulseira, na cidade de Paranaíba, e mais uma vítima acabou perdendo dinheiro para os golpistas. O Jean Martins tem todos os detalhes, enche a tela do Pulseira, vamos lá. Olá, muito boa tarde, Rodrigo, boa tarde a você que acompanha o Pulseira de Prata, olha, Rodrigo, essa semana todos os dias nós temos noticiado desse tipo de crime aqui em Paranaíba. E essa mulher foi mais uma vítima. Na data de ontem, por volta das 14h22min, compareceu a delegacia a mulher de 39 anos informando que uma pessoa desconhecida entrou em contato através de um número DDD-011, oferecendo um serviço que consiste em investimento para obter lucro. A pessoa deposita uma quantia em dinheiro e recebe um retorno financeiro maior que o valor depositado. Após os comandos ordenados por essa pessoa, a vítima acabou realizando oito transferências, sendo que estas eram realizadas para vários recebedores, o que gerou a suspeita da vítima de tratar-se de um golpe financeiro. A vítima informou que conseguiu, através de seu banco, bloquear três transferências que foram realizadas para uma das pessoas recebedoras, sendo, respectivamente, os valores de R$ 421,97, R$ 188,99 e R$ 19,66, que o restante das transferências ainda não foram bloqueadas. Os comprovantes das referidas transferências realizadas foram anexados à ocorrência juntamente com os nomes e CPFs parciais de todos os recebedores, assim como prints também do contato do suspeito. Na ocorrência, não fala o valor total de depósito que a vítima efetuou. O valor total do prejuízo até o momento não foi divulgado. Mas, é um alerta aí que não tem dinheiro fácil, né, Rodrigo? Nas tentativas de obter lucro, essa mulher acabou sendo vítima e perdeu o dinheiro, teve prejuízos. É realmente, o Jean tem toda razão, né? Não existe essa questão de dinheiro fácil, não, ah, mas vou ganhar dinheiro fácil, cara, o dinheiro pra pessoa honesta é ralado, é trabalhado, é aqui, ó, no dia a dia. Não tem essa questão, ah, fulano vai me dar um dinheiro ou você tem um dinheiro pra receber, não é assim que funciona, não. Se vier dinheiro fácil, você desconfia, porque pode ser um golpe e você pode estar sendo vítima ou uma possível vítima desses estelionatários, tá? E o que tem de casos de estelionatários aplicando golpes aqui em Três Lagos e na nossa região, né, não é de hoje que nós estamos falando e comentando sobre isso aqui no nosso Pulseira de Prata. Então, fica ligado pra você não ser a próxima vítima. E na manhã desta quinta-feira, durante um patrulhamento na área central, uma equipe de agentes de trânsito foi acionada por um funcionário de um comércio local pra fazer a checagem ali de uma motocicleta Honda Bis. Essa motocicleta que você vai vendo aí. De acordo com a mulher, essa motocicleta ela já estava parada no local há quatro dias. Isso mesmo, quatro dias. Após realizarem a identificação, a equipe constatou que se tratava de um veículo com restrição criminal. Ou seja, havia um registro de roubo-furto registrado no dia 12 de julho deste ano. Foi acionado, então, o apoio da Polícia Militar pra apresentação ao primeiro DP ali, pras providências. Lembrando que é importante a gente falar aqui que o departamento de trânsito que fica aqui na rua Paranaíba, no Jardim Colinos, né, está à disposição pra denúncias. De repente, você tem uma denúncia aí, ah, não, aciona o departamento de trânsito que eles vão aí. O telefone é 167-3929-9959. 3929-9959. Tá bom? Então, você que tem alguma dúvida, entre em contato com eles, claro, que eles vão atender você e, claro, vão solucionar o seu problema. Nesse caso, essa motocicleta era roubada. Claro, a motocicleta ficou parada há quatro dias. A mulher já desconfiou. Falou, ela estava há quatro dias aqui no mesmo local. Pode ser motocicleta abandonada. E, realmente, a polícia foi no local e constatou que essa motocicleta era roubada. Sorte agora para o proprietário que vai ter a motocicleta de novo. Proprietário que pode estar necessitando dessa motocicleta para trabalhar, para fazer o seu corre do dia a dia. Eu falo, né, que esses bandidos eles não perdoam ninguém. É pai de família que precisa trabalhar, eles vão lá, eles roubam mesmo, eles agem descaradamente e é isso que acontece aqui na nossa região. Mais um recado para a bandidagem que está acompanhando o Pulseira de Palavra. Porque eu sei, eu sei que o cidadão de bem assiste o programa. Eu sei que o bandido também assiste o programa Pulseira, né? Eu sei, você bandidão que está acompanhando a gente, toma cuidado. A ação da Polícia Militar, da Polícia Civil aqui de Três Lagoas é efetiva. E logo, logo vai colocar as mãos em você. Bom? E olha, hoje de manhã eu e o Henrique Neto nós encontramos um vingador aqui em Três Lagoas. É! Nós encontramos o Spider-Man. Olha aí, rapaz! Ou melhor, ele nos encontrou, né? Mandar um abração especial. É isso aí que eu estou falando, é disso que eu estou falando. Trabalho, trabalhar. Hoje em dia tem muitas opções para você trabalhar. E esse rapaz, ele faz um trabalho muito bacana aqui em Três Lagoas. É muito legal o trabalho dele. Ele vende balas ali no sinal para faturar um dinheirinho. Nós estávamos fazendo o link ali pela manhã e ele chegou aí, né? Com toda a sua humildade. E... É, aí, ó. Tá aí, ó. Tem até trilha sonora dos Vingadores. Parabéns, viu? Parabéns, viu, rapaz aí? É o... Como é o nome dele, Henrique? Bruno Patreza. É, o Bruno Patreza que é filho do Henrique também faz isso, né? É, eu achei que era ele, né? É, ele também faz. Mas, ó, parabéns, parabéns, viu? Então, parabéns aí pelo trabalho. E é isso, né? Procurar a opção para ser inserido no mercado de trabalho e isso aí é muito bacana. Eu tiro o chapéu para esses trabalhadores aqui em Três Lagoas. Vamos fazer o seguinte, Henrique? Vamos para o intervalo comercial rapidinho? A gente volta já já com mais informações do setor policial. Eu, Henrique, e você do outro lado da telinha. Já, já eu volto. Agora o coração do Três Lagoense vai bater mais forte. O Hospital Cacemes de Três Lagoas traz o mais novo e moderno aparelho de hemodinâmica da Neurocor. Uma revolução para a saúde de nossa cidade. São exames e procedimentos da circulação sanguínea e do coração através de um diagnóstico completo e muito preciso. Qualidade e segurança para você. E o melhor é aqui no Hospital Cacemes com atendimento a diversos convênios e particular. Mais informações ligue no 3919 1190. Vocês já sabem o quanto eu admiro e confio na Oral Unic. Ela está comigo não só cuidando da minha saúde como também da beleza do meu sorriso. Na Oral Unic você faz seus implantes em uma clínica premium completa com todo o conforto e com a máxima qualidade e total segurança. Implantes dentários é na Oral Unic. Agende já. A sua avaliação Oral Unic por você sempre o melhor. Estamos de volta meu povo com o nosso Pulseira de Prata e você já participou promoção Pix V de Amarelo está rolando nosso WhatsApp está bombando aqui quero agradecer a sua audiência de sempre de todos os dias aqui no nosso Pulseira de Prata 106,5 bombando esse canhão de audiência obrigado a você rádio ouvinte está sempre ligadinho com a gente e você telespecto que está aqui ligadinho pela TVC canal 13.1 vamos seguindo com o nosso programa e olha só presta atenção nisso aqui quando a gente fala que o cidadão é azarado ele pede ele pede um homem foi preso após empinar a motocicleta é ele estava empinando a motocicleta Nakamura ele estava empinando a motocicleta Nakamura estava assim vai podemos estava empinando a motocicleta Nakamura tem tem o grau tem o grau não tem o grau mas ele estava empinando a motocicleta e olha pasmem os senhores é aí dá um soco ó ó ó tem aquele grauzeira mas a polícia chegou no local ô cidadão qual que é a sua dando esse grau aí para essa moto aí rapaz não senhor não senhor não senhor aí começou né não senhor não senhor a moto era roubada além dele estar empinando dando grau a moto era roubada o Henrique Neto aqui com a gente Henrique Neto acompanhou em detalhes essa ocorrência Henrique quer dizer o cara já estava errado porque estava empinando o moto e segundo porque a moto era roubada Henrique aí não aí complica né receptação dá o que quatro anos quatro anos de cadeia o artigo 180 do código penal brasileiro e ainda por cima o cara é extremamente azarado porque de cara ele encontrou ali dois policiais mas os policiais estavam apaisanas estavam passando na rua aí nesse caso a motocicleta ali um rapaz de 25 anos com diversas passagens pelo sistema criminal como furto tráfico de drogas receptação que nesse caso é reincidência acabou preso ontem à noite após ser flagrado empinando uma motocicleta em via pública aqui em Três Lagos o homem foi flagrado por dois policiais militares que estavam de folga aí quando ele praticava aquela atitude de empinar a moto e querer ali mostrar aí acabou gerando ali um perigo pra ele pra quem estava na via e os policiais acabaram então ô cidadão por gentileza o que ele fez entrou numa casa e deixou a motocicleta lá os policiais eles chamaram uma equipe de rádio patrulhamento que encostou ali na ocorrência cidadão por gentileza vem aqui ele foi essa moto podemos ver a documentação ah não tem documento e acabou ali acabou caindo em contradição quando se identificou fizeram uma busca no nome dele estava mais sujo do que puleiro de pato meu amigo e aí o que aconteceu ele foi chamado ali a dizer a verdade e acabou pois não senhor essa moto é um produto produto aí que eu comprei de procedência duvidosa pra não dizer que a moto foi roubada em campo grande esta semana e estava nas mãos dele aqui em Três Lagoas e aí o que aconteceu verificaram que a motocicleta tinha uma queixa de roubo lá na capital de Mato Grosso do Sul aí foi então quando diante dessas circunstâncias o homem recebeu voz de prisão foi encaminhado à delegacia de pronto atendimento comunitário a DEPAC e lá ele acabou preso Rodrigo ou seja ali ele estava errado três vezes né três vezes e azarado e azarado a primeira porque estava empinando segundo a segunda por receptação por receptação a terceira que ele fugiu quando recebeu ali a a indagação do policial e você sabe o que eu acho mais engraçado é que o policial ele tem o faro né Henrique mas é polícia é polícia 24 horas não tem isso não o cara que tem tirocínio ele sabe viu o cara empinando tem alguma coisa errada vai mesmo e aí resultou isso aí parabéns a esses dois policiais militares parabéns a equipe que fez isso aí e agora com certeza teremos aí a motocicleta devolvida ao seu proprietário original e aí fica tudo certo ladrão na cadeia cana de um a quatro no mínimo como é reincidente deve ficar por lá um bom tempo fora de circulação e é engraçado como os caras acham que a polícia não vai chegar né os caras acham o excesso de confiança é não não porque eu sou bom o policial não vai me pegar eu vou dar um grau aqui né mas ele relaxa chega uma hora que ele o tal do bandido ele vai 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 assim cabrinho daqui a pouco ele relaxa acha que tá tudo certo e aí que a história como a gente diz camarão que dorme meu amigo a onda leva tá certo Henrique obrigado pela sua participação tamo junto abraço vem sempre aqui cara você é bem vindo aqui sempre assim que der tamo junto e olha presta atenção nessa história agora que eu vou contar pra você corta a trilha pra mim por favor corta a trilha para tudo corta a trilha presta atenção nessa história que eu vou contar pra você agora o homem foi preso na noite na noite de ontem após furtar um supermercado aqui em Três Lagoas aí você me pergunta Rodrigo o que que ele furtou ele furtou salames esses salames que você vai vendo aí nas imagens ó de acordo com a polícia militar um funcionário do mercado disse que estava voltando do depósito do mercado quando viu esse suspeito pegando algumas peças de salame porém ele não colocou na cesta de produtos ali ele foi pra padaria aproveitou a distração do atendente e escondeu sabe aonde esse salame aí na camura sabe aonde ele escondeu esse salame na camura nas calças na camura ai que de lindo ele colocou 5 ó o tamanho desse salame agora eu fico pensando como é que como é que o cara colocou esses 5 salames desse tamanho dentro da calça e ninguém viu só o rapaz rapaz vou te contar uma coisa e ele colocou o salame na calça e saiu o paquetão né ó saiu o paquetão é vou embora vou embora a hora que ele saiu do supermercado o funcionário já estava esperando ele lá fora opa 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 o senhor vai aonde meu querido não não eu vou embora opa o senhor vai aonde calma relaxa o corpinho jogador relaxa o corpinho o que que aconteceu o que que aconteceu ele já tinha uma extensa ficha ali inclusive ele já era suspeito de ter praticado outros futos ali no mercado ele já estava sendo acompanhado há muito tempo ele entrava no mercado os caras falavam fica de olho fica de olho que não vai dar coisa boa né a polícia foi ao local e aí meu querido tem aquele ditado que quando o cara fez coisa errada o cara é do crime e aí quando a polícia aperta o cara o que que ele fala tem um jargão popular que ele fala assim não senhor ô senhor perdi senhor perdi senhor perdi 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 é acabou perdendo foi a liberdade é meu querido aí o funcionário falou pra ele ó tem imagem de câmera de segurança o senhor futando aqui não tem como né não tem como se eu falar que não foi o senhor e aí eu pergunto quem tirou o salame das calças do homem essa é a pergunta que a gente faz né olha o tanto olha o ó vamos ver vamos ver um dois três quatro cinco salame rapaz mas é um baita de um salame hã ô Nakamura não tem como não tem como sair sem ser visto isso aí não gente tem que ter discernimento também né o homem foi conduzido cara que loucura é mais ou menos é mais ou menos por aí como pode né ele foi preso encaminhado a delegacia de pronto atendimento aqui da cidade de Tereza da Goura agora todos esses salames aqui davam valor de duzentos e vinte e seis reais e quarenta e um centavos duzentos e vinte e seis reais hã é meu querido na seta ele ia fazer o que? o que que dá pra fazer com salame ô Nakamura fala aí uns petisquinhos ali vai tomar uma cervejinha fim de semana quinta é uma mesa de frios aí ele falou assim a mesa de frios tá pronta eu só não tenho os frios né eu só não tenho salame eu vou ter que dar um jeitinho né vou é acabou entrando no Nakamura ele acabou entrando numa fria né bom complicada a situação parabéns ao ao funcionário aí que verificou essa situação agora falando sério né gente eu não sei qual é a situação do rapaz mas se ele estiver precisando esse não é o meio né esse não é o meio complicada a situação não é assim que funciona eu não vou no supermercado pra furtar tem outros meios se eu estou precisando de comida se eu estou necessitando eu procuro um crás eu procuro não sei procuro alguém que possa me ajudar mas furtar meu querido não é bem por aí né não é ainda mais 5 salames desses colocando nas carças imaginou o cara saindo do mercado com 5 salames nas carças mas é muito eu vou te contar ele foi preso foi encaminhado a delegacia de pronto atendimento aqui da cidade de Três Lagos brincadeira né é só na pulseira de prata olha a polícia civil de Cacilândia está investigando uma morte de um caminhoneiro o Jean Martins tem todos os detalhes na camura enche a tela da pulseira vai lá olha Rodrigo vamos trazer uma notícia da região vamos falar de Cacilândia cidade a 90 quilômetros aqui de Paranaíba e uma notícia triste Ivaldino Silveira Romero de 48 anos foi encontrado já sem vida na manhã de ontem na cabine do caminhão onde dormia de acordo com a ocorrência a polícia civil daquela cidade foi informada que o caminhoneiro estaria em óbito no interior do caminhão estacionado no pátio de um posto de combustível o investigador de polícia de plantão compareceu ao local juntamente com a equipe da polícia militar onde foi possível lhe constatar que se tratava de uma pessoa do sexo masculino o qual estava em decúbito sobre um colchão no interior da cabine do caminhão no local o ajudante de descarga homem de 28 anos relatou que teria pousado no baú do referido caminhão e que ao se levantar pela manhã teria visualizado pela janela no interior da cabine a vítima momento em que teria o chamado pelo nome e este não teria respondido a testemunha então percebeu que Ivaldino estaria sem vida vindo acionarem os serviços de emergência segundo a polícia civil não havia sinais de arrombamento lesões no corpo da vítima bem como outros sinais que pudessem evidenciar que tratava-se de morte violenta ressalta ainda que Ivanildo era asmático e que teria enviado uma mensagem via o aplicativo de conversas o whatsapp para a testemunha o homem de 29 anos solicitando ajuda para ser conduzido ao posto mas que este não teria visualizado a referida mensagem por ser tratado no período noturno já estava dormindo e não teria percebido o pedido de socorro do companheiro de trabalho uma notícia triste aí na ocorrência não cita a cidade que Ivaldino mora o fato é que agora as investigações vão apontar as causas da morte os exames mais específicos da perícia vão apontar as causas da morte a ocorrência foi registrada como morte a esclarecer provavelmente o motorista possa ter tido um mau súbito agora a polícia vai investigar para tentar encontrar as causas da morte desse motorista lamentável essa situação ali próximo à cidade de Paranaíba bom vamos fazer o seguinte vamos para o sorteio você que participou agora presta atenção aqui hein seu nome pode sair aqui agora neste momentinho vamos lá vamos para o sorteio então tudo certo que rufem os tambores Nakamura vai rupa rupa solta na tela do pulseira vai Cíntia Toliana Gonzaga Diaz do Jardim Carandá alô você do Jardim Carandá Cíntia beijo obrigado por acompanhar o nosso programa você foi a sortuda quem sabe faturar amanhã aqui então hein estou torcendo por todos vocês que foram sorteados pré-sorteados nessa semana aqui no pulseira de prato tá bom vamos embora vamos nessa não temos tempo mais pra nada beijo no seu coração volto contigo amanhã sexta-feira sextou meu querido com muita informação do setor policial pra você aqui no meu no seu no nosso pulseira de prato beijo no seu coração a gente se fala a gente se vê tchau tchau Apoio Oral Unic por você sempre o melhor Prime Tech Rua Orestes Prata Tiberi 98 Centro Alto Oeste Chevrolet Transformando sonhos em conquistas aben�� no nosso avis donos e se vê no nosso tomato sim Tchau.